Desde que surgiu esse vírus, a Prefeitura, em primeiro lugar, foi preparar a sua equipe de saúde, que nós temos aqui quase 100 postos de saúde, todos preparados, com a devida instrução como atender as pessoas que muitas vezes recorrem ao sistema de saúde da Prefeitura. Então, nós estamos promovendo uma reabertura, tudo dentro de estudos profundos. Vamos dar preferência, abrir determinados segmentos primeiro, como abrir, como se comportar dentro daquele estabelecimento, o funcionário ou quem for ali fazer uma compra, uso de máscara, de tudo.